Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos falar sobre duas tentações que mais tentam o ser humano, dinheiro e sexo. O diabo a Bíblia manda enfrentar, porque é algo, é uma luta espiritual, mas a carne a Bíblia manda fugir. E quando não tem como fugir, deverá enfrentar resistindo a tentação. As duas coisas que mais tenta o homem é o dinheiro, sexo e coisas relacionadas ao sexo. Como pornografia, por exemplo, como cobiça mental. O homem cobiça a mulher na rua, quando está com uma roupa mostrando o corpo. Então, nesse vídeo aqui, vamos ver o que diz a Bíblia sobre esse assunto. E como também a pessoa deve fazer para não ser vencido nas tentações. Como tentação sexual, como foi vencido Davi, caiu em tentação. Davi deu a volta por cima. Mas como caiu Davi, Sansão, Salomão, porque é coisa da carne. Eles eram homens cheios do Espírito Santo e mesmo assim caíram nas tentações da carne. Então, fique aí com o vídeo. E se você gostar, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva. Eu posto três ou quatro vídeos por semana. Vamos lá então. Vamos ver nesse vídeo aqui o que diz a Bíblia sobre isso. E o que a pessoa deve fazer para não ser vencido. Como foi alguns personagens bíblicos, como Davi, Salomão, Sansão. Davi voltou atrás e conseguiu dar a volta por cima. Mas vamos começar pela carne e depois o dinheiro. Existem três inimigos do crente. O mundo, a carne e o diabo. Se nenhum destes te tenta, é porque você está fazendo a vontade deles. Principalmente o diabo. Se a carne não te tenta e o mundo não te perturba, mas o diabo, se o diabo não te tentar, é porque você está fazendo a vontade dele. O diabo, a Bíblia manda enfrentar porque é uma luta espiritual. Veja Efésios 6, do verso 11 ao 20. É uma luta espiritual. O mundo jaz no maligno porque vive no pecado. Já o crente, quando é convertido, ele vai ter que lutar. E agora a carne, a Bíblia manda repetidas vezes, fugir. Porque a carne faz parte da natureza humana. Paulo deu vários conselhos acerca da carne, mandando fugir. Em Gálatas 5, verso 27, Paulo disse Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificar. Crucificar não é ficar imune ao pecado. Para não cair em tentações sexuais e dinheiro, deverá fugir. Veja alguns homens na Bíblia que foram cheios do Espírito Santo e se cederam às tentações. Quem são? Davi, Salomão e Sansão. Quando não é possível fugir, deverá enfrentar para vencer. O exemplo de José do Egito. Se ele tivesse se cedido às tentações sexuais, o plano de Deus para ele teria tomado outro rumo. Talvez nem teria se concretizado o plano dele ser governador do Egito. Porque no passado ele já tinha tido um sonho que seria superior a seus irmãos. E já o caso de Sansão, o chamado dele ficou pelo meio do caminho, devido não ter resistido à tentação. Paulo disse para fugir do pecado sexual. 1 Coríntios 6, 18 Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Prostituição aqui é porneia. A palavra grega porneia. E significa imoralidade sexual de qualquer natureza. Na tradução NVI está assim. Fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas o que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Aqui se refere a um ato consumado. O pecado sexual é o pior pecado que existe. Porque ele peca contra o corpo que é templo do Espírito Santo. Na relação sexual é feito uma só carne. Paulo deu mais conselhos. E um deles é se casar quando não pode se conter ao solteiro. Paulo diz Outro conselho podemos dizer é Não namorar sem compromisso ou sem propósito. Sempre tem que avaliar a pessoa se ele é um cristão de bom testemunho. Para não namorar à toa. Para não cair e se ceder em tentações. Claro que não significa que se namora terá que casar. Será para conhecer um ao outro. Deve ser cristão de bom testemunho e nunca com incrédulos. Amós 3, verso 3 diz Andarão dois juntos. Se não estiverem de acordo não tem como. Um quer ir para um lado e o outro para o outro. É o julgo desigual. Não dá certo. Um quer ir para um lado e o outro para o outro. Não tem como. Pode não dar certo por incompatibilidade religiosa. Paulo disse Abster-se de toda aparência do mal. 1 Tessalonicense 5, 22 Na tradução NVI Paulo disse Afastem-se de toda forma de mal. Fugir de tudo aquilo que te possa induzir à tentação. A pessoa se converte mas a carne da pessoa não. Davi disse Em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que ele nasceu com a natureza do pecado. Paulo disse Romano 7, 18 Porque eu bem sei que em mim isto é na minha carne não habita bem algum na carne dele na minha e na tua não habita bem. O ser humano tem uma propensão natural para o pecado para coisas relacionadas a sexo como pornografia cobiça mental né ficar encarando mulher na rua de roupa mostrando o corpo agora vamos falar do dinheiro vamos ver agora o que diz a Bíblia tentação pelo dinheiro é menos comum do que tentação por sexo né porque nem todos tem acesso todos tem acesso ao celular ao computador onde tem pornografia todo mundo tem olho para encarar mulher na rua né agora acesso a dinheiro nem todos tem então isso acontece mais na política né políticos ficaram corruptos e antes não eram porque quando tem brecha para a corrupção muitos políticos se cedem como também na religião quando tem brecha para desviar dinheiro explorar a fé das pessoas pastores líderes fundadores da igreja que tem aviões carros de luxo pastores líderes que vivem da igreja que tem carros de luxo aviões mansões fazendas se cederam à tentação e os membros estão financiando a riqueza deles ser rico não é pecado mas a riqueza pode levar ao pecado se aplica a jogadores famosos cantores atores políticos né que ficaram ricos e trocaram de mulher comete muitos adultérios né fornicações e tudo mais está cheio por aí vamos ver o conselho que Paulo deu em 1 Timóteo 6 verso 10 porque o amor do dinheiro é a raiz de todos de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores agora veja o conselho que ele deu para Timóteo mas tu ó homem de Deus foge dessas coisas Paulo mandou ele fugir dessas coisas aqui diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e ele não diz que o dinheiro é raiz de todos os males é o amor ao dinheiro se dinheiro fosse pecado o diabo ia distribuir dinheiro para todo mundo o diabo não ia querer ver ninguém na miséria ver ninguém na pobreza o diabo ia querer que todos ficassem ricos para ser tentados e irem ao inferno o dinheiro pode levar ao pecado a pessoa que não sabe lidar com a riqueza não tem a história do jovem rico Jesus disse vende tudo que tem e terá um tesouro no céu e ele baixou a cabeça e foi embora não é por ser rico é porque com certeza o dinheiro o levava a se desviar de Deus isso se aplica também a jogos de loteria Paulo Paulo ensinou a fugir da aparência do mal tudo que possa nos levar ou induzir ao pecado devemos fugir a riqueza leva a traição conjugal leva ao adultério fornicação afastar a pessoa de Deus definitivamente todo pecado tem perdão mas dependendo a posição que a pessoa cair ela se distancia mais e mais de Deus e fica num caminho sem volta afasta a pessoa definitivamente de Deus isso acontece com famosos atores cantores jogadores veja que Paulo mandou Timóteo fugir dessas coisas a natureza do ser humano é carnal por natureza mesmo na sua essência a pessoa se converte mas a carne não a pessoa é propensa a cair em tentações por isso se deve fugir de tudo o que nos possa levar ao pecado existem coisas que a pessoa não faz por falta de chance e o dinheiro abrirá todas as portas para o pecado veja quantos jogadores cantores que eram pobres tinham a sua mulher simplesinha ali e depois que ele ficou rico largou a mulher dele e foi adulterar por aí jogadores cantores tem muitos por aí que fizeram isso e continuam fazendo tem pessoas tem muitos homens que não estão nos motéis com mulheres porque ele não tem dinheiro se ele ganhar na loteria ele vai o dinheiro abre as portas para o pecado enriquecimento sem ser com o trabalho não é aprovado por Deus se aplica em loteria loteria é pecado em provérbios 28 verso 20 diz o homem fiel abundará em bênçãos mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo provérbios 13 11 a fazenda que procede da vaidade diminuirá mas quem a junta pelo trabalho terá aumento só é aprovado com o trabalho ficar rico trabalhando esses dois versículos nos mostra que Deus aprova apenas a riqueza do fruto do trabalho só trabalhando e não de forma ilícita ou pecaminosa Deus não aprova dinheiro ganho de forma errada Deuteronômio 23 verso 18 mostra que Deus não aceitava dinheiro vindo de prostituição de forma pecaminosa então se alguém contribuir na igreja com dinheiro vindo de loterias prostituição e outras coisas mais até poderá ser bem vindo pela igreja mas da parte de Deus não será abençoado por isso porque é um dinheiro ganho de forma ilícita é isso aí então o vídeo de 13 14 minutos mas eu creio que deu para compreender é isso aí se você gostou dá um cliquezinho gostei que não custa nada se não é inscrito se inscreva e até o próximo